Leão, bem-vindo à sua leitura para janeiro de 2024. É uma leitura geral, temporal, coletiva, nem tudo que for dito vai bater. Pega para você aquilo que é soar, não ressoa, libera para o universo e deixa que vai de encontro aí a outra pessoa que precisou ouvir a mensagem ou parte da mesma. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, eu quero convidar você, Leonina, a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leituras particulares, Leão, nesse momento a agenda está fechada, mas eu quero convidar você a adquirir o meu e-book de banhos energéticos para que você já inicie o ano de 2024 cuidando aí da sua energia, da sua casa e da sua família. Então, vamos lá. Leão, por favor, espiritualidade, o que vem na direção dos leoninos em janeiro de 2024? Tarot de Oxo, Leão. O que vem na direção de Leão em janeiro de 2024? Completude, Carta do Mundo. A Força, Ruptura, Dois Arcanos Maiores, já, Leão. Mais um, Criatividade, que é a energia da Imperatriz. E o 4 de Copas voltando-se para dentro. Leão, você começa aqui o ano de 2024, janeiro de 2024, calando as vozes aqui, primeiramente, internas e, segundo, vozes externas também. Porque tem algo aqui que vai se finalizar na sua energia. Eu não estou falando aqui, necessariamente, de trabalho, relacionamento, você deixar alguém ou algum lugar. A completude no Tarot de Oxo, ela me fala de uma coisa. Tem uma peça, Leão, primordial que você consegue encaixar ela somente em janeiro. E como a Carta do Mundo, ela é uma carta que vem trazendo toda uma história, pode ser que você está tentando entender, compreender algo, fazer alguma coisa que vem aí desde 2023 para você. Porque o Mundo, Leão, chegando na sua vida em janeiro de 2024, não é uma carta que me fala de algo que começa e acaba lá. É uma carta que me fala de algo que já começou, já se iniciou em algum momento, que pode ter sido aí em janeiro de 2023 e veio se arrastando, veio se maturando, veio aqui de alguma forma sendo trabalhado por ti, veio de alguma forma sendo ali lapidado pela sua energia, Leão. E agora você consegue o quê? Colocar isso para fora, colocar isso na prática, colocar isso na matéria. Só que, por um outro lado, Leão, você também sabe de uma coisa. Você é uma pessoa que você tem aqui um grande poder de materialização na sua vida. Você vai em busca daquilo que você quer e você faz acontecer. A Imperatriz no Tarot de Oxo, ela traz o que? A criatividade. Então, essa completude aqui com a Imperatriz já me fala a seguinte coisa na sua leitura. Se você tem, Leão, alguma ideia, é hora de colocá-la em prática. Não cai nessa energia de que o ano só começa lá em abril, o ano só começa lá não sei aonde. Não, o ano começa em janeiro de 2024. Nós temos, sim, o movimento astrológico onde há mudança de planeta lá em março. Mas é que o ano, o calendário que nós seguimos aqui neste planeta, dia 1º de janeiro de 2024, já é um novo ano aí na sua vida. Então, o que eles estão falando? Tem uma ideia, um projeto, um planejamento, é hora de você colocar em prática. E por que é hora? Porque você vai encaixar uma peça nessa história toda que estava faltando aí na sua energia. É individual de cada um, mas a gente vai clarificar um pouco mais aqui a leitura. E nisso você vai conseguir colocar algo em prática. Você vai libertar aqui, Leão, um sentimento, uma energia, uma ideia, um projeto. Você vai colocar ele pra fora, tá? Só que por um outro lado, Leão, sempre tem aquelas vozinhas aí que ficam vindo ou na sua cabeça, ou no seu coração, ou pessoas de fora. Só que o 4 de copas, também, no tarô de hoje, ele fala o quê? Eu me volto pra dentro. E é de dentro que eu tiro essa força. É de dentro que eu tiro essa resiliência, essa experiência, essa sabedoria de saber que não é o externo que vai me atrapalhar. Que não é o que vem de fora que vai me atingir. Não tem aquele ditado que falam por aí, o que vem de baixo não me atinge. No seu caso aqui, Leão, é o quê? O que vem de fora não te atinge, porque você estará bem com você mesmo aí dentro. Então, aqui a leitura também de vocês me conta o seguinte. Essa peça aqui, para a maioria de vocês, é interna. Então, por exemplo, ah, Leonardo, eu tinha uma crença limitante dentro de mim. E aí, em janeiro de 2024, eu acesso uma informação, eu acesso um livro, um vídeo, um estudo, uma pessoa que vai trazer pra mim, ó, uma peça que me faltava. E essa peça, ela completa algo interno, meu. E esse algo que é completado internamente, eu consigo trazer pra fora o que eu tinha pra trazer, que vem dentro dessa energia aqui da Imperatriz. principalmente aqui, leoninas, tá? Aqui eu estou me comunicando muito com leoninas também. Se você é um leonino, não sai aí dessa leitura, tá? A leitura não acabou, mas aqui tem essa mensagem específica para leoninas, né? Pessoas que estão aqui nessa leitura e que vão se identificar como leoninas. Porque aqui eu vejo que você tem algo que vai começar a desabrochar em janeiro. porque faltava essa peça aqui, tá? E tem mais, leão. Essa peça, para alguns de vocês, né, simbolicamente falando, é algo aqui a nível, assim, consciencial, tá? Você está dando um passo além da expansão de consciência que você tem hoje em dia. Então, você está virando uma chavinha aí, né? E essa chavinha, ela traz pra você o quê? Esse, essa completude, essa peça que faltava na sua energia. Olha só que interessante. Fundo do seu deck tem a concessão, que é o seis de ouro. Então, o que, leon? Seu desafio também de janeiro é o quê? Você não ceder a essas vozes aqui, tá? Seja vozes do interno, seja vozes do externo, seja vozes aqui físicas, seja vozes do espiritual. Não ceder a essa energia. É hora de você seguir firme e forte dentro aqui do seu objetivo, dentro daquilo que você quer materializar, porque eu vejo que tem algo aqui na sua vida. Vamos entender melhor, leão. Leão, por favor, espiritualidade. O pichapa ou cigano? Clarifica pra mim, por favor, espiritualidade. O que é a completude? O que que se completa, se estrutura, né? Na vida de leão em 2000, em 2024, não. Em janeiro, né? De 2024. O que que é a completude? Leão, por favor. O equilíbrio. Exatamente isso. Gratidão e espiritualidade. Por que, leão? Porque o equilíbrio, ele fala uma coisa. Eu estou alinhado, preparado, equilibrado, para que eu possa dar um passo. Para que eu possa materializar algo na minha vida. Aqui não é uma situação, por exemplo, aqui se estivesse vindo a carta dos ventos, né? Que tem aqui nesse deck, que é a carta de Inhaçã. Aí eu poderia falar pra você que você ainda está meio lá e meio cá. Mas aqui me traz o quê? Uma segurança, uma certeza do passo que você vai dar. Da atitude que você vai tomar, da mudança que você vai fazer, do projeto que você vai iniciar, né? Aqui eu vejo mães aqui que têm filhos e estavam deixando aí um pouco de lado essa questão de cuidar delas mesmas agora em 2024, em janeiro. É hora de você começar a fazer isso. Ah, então eu vou aqui entrar numa academia, eu vou aqui começar a fazer uma corrida pelo meu bairro, eu vou aqui fazer uma caminhada, eu vou aqui mudar alguma coisa na minha aparência estética, né? Eu vou adquirir algo pra mim, ou eu vou iniciar um projeto, eu vou começar aqui a estudar um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre algo da minha vida que eu vejo aqui necessidade de saber um pouco mais sobre isso. Aqui tem muito uma energia de mães se dedicando a elas mesmas em janeiro de 2024. E se você é um pai ou você é um leonino, também, tá? Porque todo mundo tem energia feminina. Mas é que tem alguma mãe, essa mãe ela já pode estar com esse pensamento, então a espiritualidade fala que nesse momento o quê? É uma confirmação pra essa mãe, Leonardo. Fala isso, porque ela precisa saber, tá? O que é a ruptura, por favor? Leão. Ó, os livros. Você vai acessar aqui, Leão, uma informação muito válida pra você em janeiro de 2024. A ficha, ela vai cair. Não tem pra onde você correr. Essa peça aqui, ela só não se encaixa se você não quiser, mas que você terá ela nas suas mãos, você terá. E mais aqui ainda, né? Porque aqui me fala muito da questão da mente, né? Busque, Leão, por conhecimento. Janeiro pra você é um mês aqui de você se especializar, tá? Se você vai começar curso, faculdade, curso técnico, tá ótimo, tá muito positivo aqui para que isso aconteça. Se você quer se aprofundar em algum estudo, né, que você já sabe um pouco, ou você quer começar, tá ótimo pra isso acontecer também, porque isso traz quebra de paradigmas aí na sua vida. Quebra de crenças limitantes faz você romper uma barreira que antes você achava, Leão, que era intransponível, né? Inquebrável aqui. Só que você vai ver que não. E aqui eu te digo uma coisa que não é para todo mundo, tá? Se não é pra você, deixa que vai pra quem é. Aqui alguns não estavam dando um passo muito pelo que ou alguém estava falando pra você, né? Ah, Leão, vai dar errado isso aí, tá? Você não dá esse passo não, você não faz isso a início do ano, tá entendendo? Você vai fazer isso aí no início do ano? Espera, né, até agosto, espera até julho, espera até março, espera até não sei quando, né? E espera até não sei quando que chega lá em dezembro de 2024, o passo que você queria dar, você não deu. E aí fica pro próximo ano aquela coisa toda, aquela lástima, né? Então, aqui, Leão, aqui alguns leoninos, né, estão fechando de fato os ouvidos para esse tipo de energia, esse tipo de pessoa aqui, tá? Uma mensagem bem clara também que não é pra todo mundo, mas pra quem é você vai saber. E inclusive questão aqui de amizades, tá? Amizades. Traz mais uma, por favor, espiritualidade, com essa energia da ruptura. Os livros com a ruptura. Mais uma, por favor. Leão, ó, a chuva. Limpeza, Leão, limpeza para que o terreno, ele possa voltar a ser fértil ou você fazendo uma limpeza para começar aqui o seu plantio. Por quê? Depois do mundo, vem o louco, né? Ou vem o mago, porque depende. Igual aqui, aqui vem o mago, né, na sua leitura. Nesse deck, quer dizer. E aí, tanto o mago quanto o louco nesse aspecto, me fala de algo novo que você vai iniciar na sua vida em janeiro de 2024. E essa chuva aqui, Leão, ela tá falando uma coisa pra mim. É como se você já estivesse preparando o terreno, né? E com a chegada dessa chuva na sua vida, ela vem o quê? Ela vem mostrar pra você que, na verdade, é um terreno fértil. Quer ver uma coisa aqui que eles estão me trazendo que é bacana e vai ajudar você a entender o que eles estão querendo dizer? Pensa num terreno que ele foi capinado, né, roçado, como diziam anteriormente, ou cortaram todo o mato daquele terreno. E esse mato, ele ainda tá ali, né? Ele tá cortado, mas ele ainda tá ali, velho, seco, etc. E aí vem uma chuva aqui tão forte que ela traz um alagamento. E esse alagamento, ele tira esse mato. Depois que esse mato sai e essa chuva, ela cessa, você consegue ver o quanto de plantio você pode fazer nesse terreno. Mais ou menos, né, pra você entender, é essa energia aqui da chuva. Por quê? Ela tá vindo, ó, junto com esse livro e essa ruptura. Então você tá acessando uma informação aqui que vai perceber, que você vai perceber que tem algo muito fértil na sua vida. Desse projeto, desse passo aqui que você quer dar, né, porque aqui não é algo que tá saindo do nada. Eu não vejo essa energia. Você já tem aí meio que encaminhado, né, vamos dizer assim. O que é Imperatriz, por favor? Leão. Imperatriz. Janeiro. Leão. A magia. E o que é magia, Leão? Energia prana. Energia universal. Energia que todos nós temos por aí, né, disponibilizada na nossa vida. Então é isso que você tá movimentando aqui. É a manifestação. E olha só, você tá recebendo também uma oportunidade, você tá de mãos abertas para receber aqui uma oportunidade e começar a colocar isso em prática. Tá vendo ali que ela tá em movimento, ó? E aqui embaixo nós temos esse símbolo que ele representa o tempo. Então, novamente, Leão, a espiritualidade, ela mostra que não é algo que tá saindo do nada e não é algo aqui que tá começando, né? No sentido de assim, ah, do nada me veio algo aqui. Não vejo que seja isso, tá? Para a maioria de vocês, não. Porque aqui tem uma completude. Tem uma peça que você estava procurando. A peça que você estava procurando, você acha ela em janeiro. O que é o quatro de copas, Leão? Tá vendo, Leão? Lembra que a gente falou do quatro de copas aqui, de pessoas e coisas tentando atrapalhar? Até o modo que as cartas elas vieram mostra também isso, né? Uma bagunça aqui, mental, uma bagunça emocional, né? Para alguns aí de vocês. E olha só, vem aqui Inhaçã com os ventos e Emanjá com o mar e as alegrias também. Literalmente, Leão, você tá dando aqui uma sacudida ou nessas pessoas, né? Não digo aqui agressão física, tá? Mas você tá naquela de assim, olha, eu vou seguir o meu caminho, né? Aconteça o que acontecer. Se der certo, amém. Se der errado, é aprendizado, é sabedoria, é evolução. Então, eu vou fazer aqui o que eu posso. Você tá entrando numa energia de movimento, né? Com Inhaçã. E eu digo pra você uma coisa, Leão, você vai encontrar muita alegria no seu caminho, tá? Depois que você iniciar aqui esse algo, porque essa peça era uma peça primordial nesse passo que você precisava dar, tá? E eu vou dizer uma coisa aqui, Leão, que é o seguinte, para alguns de vocês essa peça, ela é simplesmente o quê? Não ficar, né, preso no que os outros pensam ou falam de você. Ou falaram pra você não fazer ou pra você fazer, né? Depende aqui do caso. É você, ó, tomando as rédeas aqui da sua vida, surfando a sua própria onda, né? Pegando os seus próprios ventos aqui e tomando aí uma direção na sua vida, na sua jornada, no seu caminho. Conte com a força, com a ajuda, Leão, de Iemanjá e também de Inhaçã, tá? No mês de janeiro aqui pra você. Principalmente se você já tem alguma conexão com essa energia, tá? Lembra, né, dos seis de ouros aqui no fundo do deck de vocês? A concessão a esse tipo de energia que é o quatro de copas? É isso aqui, ó, que esse vento, ele tá varrendo. E essa água, ela tá lavando. Gratidão. Leão, conselho da espiritualidade pra você pra mês de janeiro. E vamos ver também uma mensagem ali com o Pergunte ao Oráculo, tá? Leão, por favor, espiritualidade, qual o conselho para Leão, janeiro? Conselho para Leão, janeiro de 2024, por favor. Leão, conselho pra você, se conecte à energia de Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel poderá vir ao seu auxílio, tá? E Arcanjo Gabriel, ele vem trazendo a energia da comunicação. Então, aqui alguns leoninos, essa completude, essa peça que faltava, Arcanjo Gabriel vai trazer pra você. Faça meditação, faça oração, peça aí Arcanjo Gabriel para trazer pra você a informação, né, que você precisa anunciar, tocar essa trombeta que vai trazer essa ruptura, essa clarificação na sua vida. O conselho é se conecte à energia de Arcanjo Gabriel, tá? Porque ele pode ajudar você de alguma forma. Mensagem final pra você, Leão. Arcanjo Gabriel vem anunciar aqui algo pra você. Mensagem final pra Leão. Se você quiser, Leão, pausar e fazer uma pergunta, pode ser que o oráculo te responda, tá? Aqui eu estou utilizando o pergunte ao oráculo. Leão. Leão, só se ilude quem um dia se iludiu. Expectativas irreais podem levar a grandes decepções. Fundo de deck, Mensagens aqui bem fortes, né? Aqui eles estão me intuindo, Leão, olhar o fundo do deck aqui do seu conselho também. Hum, entendi. Vem aqui, Leão, a carta da reflexão, tá? Então você receberá essa informação para que você possa refletir em relação a essa energia de completude. Então, Leão, entrando uma coisa aqui comigo, tá? Eu já ia finalizar a leitura, mas eles falaram aqui e eu precisava passar isso pra você. Aqui não é algo obrigatório. Essa peça, ela não vai se encaixar, ela vai ser colocada na sua mão, simbolicamente falando. E aonde encaixá-la na sua vida, você sabe. Então, é um papel de Arcanjo Gabriel como conselho, porque é interessante vir aqui uma figura, né, no sentido de um arcanjo, uma energia espiritual como conselho pra você. Porque pede pra você se conectar com ela de forma direta. E aqui o número 3, né, o número 3 é o próprio número da comunicação, das informações, das mensagens aí. Então, vem algo pra você para que você possa decidir, refletir o que você vai fazer com isso. Mas, uma coisa eu te digo, Leão, aonde colocar essa peça, só você sabe. Certo? Leão, então é isso que eu tenho pra vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura. e até a próxima leitura. Obrigado.